Zezé de Camargo está arrependido de tudo que fez no passado? Vamos falar agora sobre esse assunto, eu quero pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu joinha, o seu like e vem fazer parte aqui do nosso canal. Esse é o primeiro vídeo de muitos outros que eu vou trazer. Vamos falar agora aí do Zezé, gente, do Zezé aí, né? Que anda muito estranho, né? O Zezé anda muito estranho, a Zilu anda estranha também, né? Nem o Zezé está mais com aqueles lindos sorrisos, com aqueles chamigos com Graciele e nem Zilu está mais mostrando o Antônio. O Antônio simplesmente sumiu, gente. A Zilu não mostrou mais o Antônio aí, ela está mostrando mais o trabalho dela. Assim como o Zezé também está mostrando mais o trabalho dele e quando tem alguma coisa da Graciele lá nos stories dele, é porque a Graciele o marcou, né? Mas, o que está acontecendo, gente? O que está acontecendo? Pessoas aí estão chegando à conclusão, né? Que o Zezé, gente, ele tem um amor muito grande pela carreira dele. Se tem uma coisa que o Zezé gosta, ele ama, é cantar. E o dia que esse homem tiver que parar de cantar, você pode ter certeza que ele vai ficar doente, porque tudo que ele ama é cantar. E a partir do momento que ele se envolveu, né? Que ele resolveu assumir a mulher que foi amante dele aí durante anos, a vida do Zezé virou de cabeça para baixo. E hoje, muitas pessoas estão reparando, estão vendo que ele está repensando. Será que valeu a pena? Será? Porque enquanto ele estava com a Zilu e a amante estava lá no cantinho dela, era tudo lindo, maravilhoso. Só que a partir do momento que você passa a conviver com uma pessoa, você passa a conhecer, você consegue ver a pessoa mais a fundo, né? E pelo que muitas pessoas estão dizendo, que estamos percebendo nas gravações e nas filmagens, o Zezé, eu acho que já conheceu a Graciele fundo demais, hein, né? Então, pessoal, o Zezé, ele é uma pessoa que ele foi muito conhecido, né? Como o marido perfeito, como o pai da família Nestlé. E isso alavancava muito a carreira dele. A partir do momento que ele se envolveu e assumiu a mulher que foi amante dele durante anos aí, muita coisa mudou, né? Os shows dele já não bombam como antes, ele não é bem falado como antes, já arrumou até problemas com pessoas famosas devido a falar mal da Zilu, porque a Zilu, ela é muito querida, muito amada, muito bem vista, e o Zezé não sabe o que perdeu, né? Então, o que que tá surgindo? Muitos comentários que o Zezé tá pensando aí até em reatar de novo, tentar pedir perdão pra Zilu, tentar restituir a família dele de volta. Sim, isso se é que já não está acontecendo, porque muita coincidência, o Zezé está muito afastado de Graciele, e Zilu simplesmente não mostrar mais o Antônio, não mostrar mais a relação dela. Então, tem algo estranho no ar. Tem muitas pessoas que são iludidas. Falam, nossa, mas a Graciele é bonita, ela é nova, a Zilu é velha, que a Zilu é feia, que isso é aquilo. Gente, vamos parar com isso. Zezé viveu com o Zilu mais de 30 anos, teve três filhos. Não é assim que funciona, não. Beleza não é tudo, não. Beleza só cai no conto da beleza quem é fraco, quem é de verdade, quem é pessoa de verdade. A pessoa vai ver o coração da outra pessoa, o jeito que a outra pessoa é. Não é questão de beleza, não. O Zezé pode ter sido iludido e achando que ia ser o bambambam com uma mulher mais nova. Só que ele se deu mal, ele só se lascou. Ele ficou visto como um homem traidor, que não respeitou a família, é criticado o tempo todo nas plataformas digitais, né? Porque enquanto só tem a televisão que você vai lá, você paga para falar bem de você, é uma coisa, a partir do momento que facilitou aí nas plataformas digitais, o povo não sabe o que fazer, porque as coisas vêm à tona mesmo, né? E o Zezé, gente, o que que todo mundo tá percebendo? Que o Zezé, ele tá sentindo falta da Zilu. O Zezé tá sentindo falta da Zilu. Por quê? Porque a família não é unida mais. A casa dele é cheia, sim, cheia de pessoas estranhas. Amigos, pessoas de fora. Você está entendendo? Que é um perigo, meu povo. Que é um perigo. Muita gente. Gente, olha lá o que tá acontecendo com o Carlinhos Maia, né? De ter tantas amizades e encher a casa de gente. Não vira, né? Não compensa, não. E o Zezé aí, a gente vê que ele já tá cansado. Ele tem muito trabalho. Ele tá correndo atrás, gente. Aí, ele agora virou palestrante também. Ele está dando palestra. Então, a pessoa, ela tem que estudar. A pessoa tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É muita coisa. Que é uma coisa a mais que aumentou aí. Na vida dele, fora a música. Então, gente. Ele tá vendo a besteira que ele fez. Ele tá vendo a besteira que ele fez. Ele acabou com a família dele. Por causa de uma mulher. Uma mulher que ela não veio pra somar. Ela veio pra ostentar, né? Ela mesmo diz que tem que contratar a cozinheira que tava tendo que comprar comida, gente. Pelo amor de Deus. Uma pessoa num patamar desse. Enquanto a Zilu cozinhava, fazia até as coisas que a mãe de Zezé faz. Que o Zezé gosta. E ela não pode fazer porque ela tem que ficar o dia inteiro com uma câmera na mão. Se mostrando no Instagram. Né? Então, gente. O Zezé está bem pensativo. A partir do momento que ele começou a conviver aí com o Graciele de verdade. Ele começou a ver muitas coisas que ele não via. E ele também. Ele segue os youtubers. Você pensa que ele não vai verificar as coisas que os youtubers falam? Ele verifica. Ele deve analisar. E ele deve estar vendo que muitas coisas que os youtubers falam realmente é verdade. E a ficha de Zezé está caindo. E ele está vendo a besteira que ele fez. Pessoas também estão achando que ele pode estar aí conhecendo uma outra mulher. Também, gente. Mas eu acho mais que ele estava pensando aí em restituir a família dele. Né? Porque, como eu disse, beleza, idade, é ilusão de gente iludida. Né? E se o Zezé é um cara de pulso firme e caiu na real, ele viu a besteira que ele fez. E ele pode querer, sim, restituir a família dele. E ter a família dele de volta. Ver todo mundo nas plataformas. Batendo palmas pra ele. E falando, esse é o Zezé que a gente gostava. Esse é o Zezé que a gente sempre gostou. Então, esse é o meu vídeo. Você que não é inscrito aqui, se inscreva. Esse é o primeiro vídeo de muitos que vou trazer. Tá bom? Deixa seu like. E fiquem todos com Deus. Tchau. 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 Obrigado.